E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Vou começar a aula fazendo a minha audiodescrição, então. Eu sou um homem branco, tenho o cabelo castanho bem escuro, uso ele curtinho para o lado, tenho um brinco na orelha direita, tatuagens nos braços, tenho uma barba castanha, uso ela mais comprida. Já estou com alguns fios brancos na barba, no cabelo, por tudo. Estou com a camiseta magenta do Pré-ENEM, aqui atrás de mim o quadro branco do nosso estúdio da TVE. No cantinho, a Lucy Meia, nossa professora intérprete, e depois ela troca com a Susana, também nossa professora intérprete de Libras, mandar um abraço para elas. E hoje, nossa aula 29 de História, a gente vai se perguntar por que existe o dia da consciência negra. Pedi para vocês também me seguirem lá no Instagram, arroba proflucaslabella, mandar um abraço para a Andressa Domans, que é minha curadora, e também para a Lisiane, nossa revisora de português, que está aí sempre salvando a minha pele. Muito obrigado, Lisiane, agradecer o apoio das duas. E vamos lá, por que existe o dia da consciência negra, pessoal? Então, esse dia, essa data, tem sempre aquela pergunta, por que ela é necessária? Por que não existe o dia da consciência dos brancos? Então, numa lógica semelhante, por exemplo, à questão do dia das mulheres, a gente pode pensar que todos os dias, infelizmente, costumam ser o dia da consciência dos brancos. Raramente a gente exalta a cultura negra. E o dia da consciência negra tem a ver com isso, tem a ver com exaltar a cultura afro-brasileira, conhecer ela melhor, e também a própria questão de tomar consciência da pessoa negra, tomar consciência sobre si, sobre o fato de ser negro ser uma questão cultural, ser uma questão social, e tudo o que isso implica. E esse dia, ele só existe graças à ação do movimento negro. E ele existe também, de certa forma, para questionar o 13 de maio. Então, 20 de novembro, o dia que foi escolhido para o dia da consciência negra, pelo movimento negro, por pessoas negras, ele é um contraponto ao 13 de maio. O que é o 13 de maio? É a data que marca a abolição da escravidão no Brasil. E não se aceita essa data, o movimento negro rechaça ela, por considerar que essa liberdade foi falsa. Foi uma liberdade que não trouxe realmente uma melhoria total de vida para os negros. Por quê? Porque eles foram, de certa forma, abandonados à própria sorte. Não foram indenizados, não foram ressarcidos pela violência que sofreram. E o 20 de novembro? O que seria o 20 de novembro? Seria uma data que marcaria a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. O maior quilombo que ofereceu resistência, que se colocou contra a escravidão. Então, o movimento negro, as pessoas negras se sentem muito mais representadas por essa data, marcando, então, também que é uma data de luta, de resistência. E para exaltar, Zumbi, um dos maiores heróis, então, da resistência contra a escravidão, marcar ele como um herói nacional e como um herói negro, afro-brasileiro. Ele teria sido morto em 20 de novembro de 1695, mais de 300 anos atrás. Esse grupo, o grupo Palmares, ele era aqui de Porto Alegre. Então, a data, ela parte da nossa cidade, do nosso estado, que eu acho que é uma questão bem interessante de se ressaltar. Infelizmente, ela não é feriado aqui. Essa data foi proposta lá em 1971. Outros grupos do movimento negro de outros estados aderiram à data. Ela vai começar a fazer parte do calendário escolar em 2003. E depois, em 2011, ela é oficializada como uma data nacional, mas ela não é um feriado nacional. Infelizmente, deveria ser. Mas ela, daí, fica a cargo de cada cidade, de cada estado, decretar ou não este feriado. E aqui, a gente tem uma imagem do Oliveira Silveira, um poeta, um intelectual, que foi o responsável por propor a comemoração do Dia da Consciência Negra no 20 de novembro. E ele tem um poema muito legal, que ele fala sobre as origens dele. Procurem alguns dos poemas do Oliveira Silveira. Também tem outros poetas bem importantes, negros, que falam sobre essa questão da condição de ser um homem negro num país tão racista. Tem o Solano Trindade, tem o Abdias Nascimento. São autores bem legais de se pesquisar as poesias deles. São muito fortes, muito expressivas. O Grupo Palmares chegou a ser interrogado pela ditadura militar. Então, 1970, 1971, se diz, teriam essas duas datas. Hoje em dia se aceita mais 71, é como o ano que eles fizeram essa proposta, 51 anos atrás. Era a época da ditadura militar e diz que a ditadura confundiu esse grupo Palmares com a vanguarda armada revolucionária Palmares, que era um grupo armado que lutava contra a ditadura. Então, eles foram interrogados, quase foram censurados, mas no fim não foram, permitiram então que as reuniões deles continuassem e aceitaram o manifesto desse grupo. E a gente vai falar um pouco também sobre a história do movimento negro no Brasil. E é muito interessante, mas também tem um lado triste. A gente vai pesquisar e existiram diversas organizações políticas de pessoas negras lutando por mais direitos, lutando por igualdade, lutando pelo respeito, lutando contra o racismo. E o que eu acho triste é o quanto a gente desconhece essa história, ao ponto de algumas pessoas dizerem que não existiu o movimento negro no Brasil, que não tinham organizações que nem nos Estados Unidos. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. E aqui eu trouxe alguns grupos. Então, tem a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental Negro, extremamente importante, União dos Homens de Cor, Associação dos Negros Brasileiros, Conselho Nacional das Mulheres Negras, muitos e muitos grupos. Alguns desses grupos, vários do início do século XX. Depois, existem alguns durante a ditadura que vão sofrer mais ou menos com a repressão. A ditadura não tinha um ambiente favorável para o ativismo político. Então, se diz que depois da redemocratização, também, esses grupos têm mais espaço, inclusive mais apoio institucional do Estado. Pensar também que esse movimento negro, ele se origina das lutas das pessoas escravizadas. Então, existia não um movimento negro organizado, mas a gente pode pensar que eles são herdeiros dos quilombos. Então, o movimento negro antes do século XX, antes da poluição da escravidão, eram os movimentos quilombolas. E, hoje em dia, ainda existem quilombos urbanos, herdeiros dessa luta quilombola ainda do período colonial, do período imperial, da época da escravidão. A importância também da gente reconhecer os quilombos urbanos atuais como patrimônios da nossa cidade, patrimônios do nosso país, e a gente também respeitar o território que essas pessoas conquistaram. Por vezes, esses quilombos urbanos, hoje em dia, ainda sofrem ameaças de remoção, infelizmente. E, então, o movimento negro surge dessa luta dos escravizados, dos quilombos. No início do século XX, também tem os jornais. Aqui a gente tem um jornal, que era o jornal Exemplo, um jornal gaúcho, inclusive. Então, no final do século XIX e início do século XX, pessoas negras começam a organizar grupos, que também são grupos que iniciam com esse movimento negro, e eles tentavam publicar notícias sobre as pessoas negras, sobre a condição das pessoas negras e dessa luta contra o racismo. Então, não eram jornais que saíam publicando sobre tudo o que acontecia na cidade no dia. Não, eles tinham um tema, um público específico, e também vão ajudar a construir esse movimento negro mais específico do século XX. O que é essa tal de cultura afro-brasileira? Ressaltar, então, que o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é um dia de luta, é um dia de resistência, mas também é um dia para se exaltar a cultura afro-brasileira, que são as manifestações culturais, artísticas, os hábitos, os costumes do Brasil, que sofreram influência africana. E a gente sabe que as diferentes culturas africanas influenciaram muito a cultura brasileira. Então, está nos nossos costumes, está na nossa religiosidade, palavras, expressões, na arte, nas roupas. Uma questão muito importante, a agricultura. A gente já falou numa outra aula sobre a gente perceber a África enquanto um continente, um lugar de produção de conhecimento. E o que é agricultura, se não um conhecimento importantíssimo? Não só do desenvolvimento das plantas, mas a questão das técnicas em torno disso. Como plantar da forma correta, quando semear, quando regar. Então, todo esse conhecimento, toda essa tecnologia, muito dela foi desenvolvida na África e tem diversas plantas que a gente trouxe de lá e que a gente só sabe como cultivar graças aos africanos que desenvolveram esse conhecimento. As danças, a culinária. E ressaltar que essa cultura afro-brasileira tem influência de diversos povos africanos, muitas etnias diferentes. Então, não existe uma cultura africana. A África é um continente enorme, existem diversas culturas africanas. Daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai falar um pouco desses diferentes povos e da sua influência aqui. Mas por que eu trouxe, então, a imagem das baianas do Acarajé lá de Salvador para expressar a cultura afro-brasileira? Eu acho muito interessante que o Acarajé, ele demonstra quase tudo isso aqui da cultura. Ele fala de costume, de sociabilidade, de religiosidade. Acarajé é uma palavra africana. Tem a questão das roupas que elas usam, envolve a agricultura, o cultivo do dendê. O Acarajé verdadeiro deveria ser feito só com azeite de dendê. Ele é também uma comida de festas. Então, a gente vai pensar, o Acarajé é só uma comida. Não, o Acarajé é uma expressão da cultura afro-brasileira em diversos sentidos. Ele mostra também a questão do costume, da religiosidade, da agricultura. Então, a cultura é muito mais profunda, muito mais complexa e expressiva do que ela aparentemente demonstra. Algumas pessoas acham que a cultura é só uma questão de lazer, o que a cultura é algo mais banal. Não, gente. A cultura é o que dá sentido às coisas e à nossa vida. E olha o quanto a gente consegue perceber dos costumes através de uma comida. Então, não é só uma comida. É uma expressão viva da cultura afro-brasileira. E ressaltar essa questão de modos africanos, de se relacionar. Cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo. Então, os escravizados trouxeram para cá também a sua forma de ver o mundo, o universo, de pensar a vida. E como seria importante a gente aceitar e exaltar mais essas formas de viver e ver a vida africanas. Então, tanto que a gente pode aprender com essa cultura, que às vezes a gente não estimula. quão triste é a gente ter toda essa cultura riquíssima no nosso país e às vezes virar as costas para ela. Então, o Dia da Consciência Negra está aí também para dizer, a gente tem que não só conhecer e aceitar a cultura africana, mas também deixar que ela influencie as nossas instituições, as nossas leis e a nossa própria forma de ser e de pensar, que a gente deveria se africanizar mais. O que é também essa questão do patrimônio cultural e material? A gente falou disso lá na primeira aula. Então, a gente tem um órgão que é o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Arquitetônico Nacional, e ele tomba práticas, prédios, expressões culturais que são importantes da nossa cultura, do nosso país. E aqui tem um pouco do patrimônio imaterial tombado pelo IFAM, que tem a ver diretamente com a cultura afro-brasileira. Tem vários outros que também têm relação, mas esses aqui são os que eu escolhi que têm mais a ver. Então, a gente falou um pouco da agricultura, o sistema agrícola tradicional de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira é patrimônio histórico imaterial. Samba de roda, tanto o do Recôncavo Baiano, quanto o samba mineiro, aliás, mineiro não, do Rio de Janeiro. O samba do Rio de Janeiro, patrimônio cultural imaterial. E as pessoas também, o racismo, por vezes, ele se demonstra na cultura, de não valorizar a cultura africana. Então, quando as pessoas acham que o samba é só bagunça, que o samba é baixaria, isso é uma demonstração de racismo, de ignorância, de desconhecimento. E lá na nossa primeira aula, a gente mostrou o samba em enredo da mangueira, que era uma aula de história. O samba é uma expressão cultural importantíssima. E o samba também fala de costumes, de hábitos, também fala de protestos, de como essa população vive. Então, a gente precisa valorizar o samba. As baianas do acarajé, que eu já tinha falado, o tambor de crioula, os tambores, um legado cultural tão importante que os africanos trouxeram para cá e trouxeram essas técnicas de como fazer os diferentes tambores que utilizam. ofícios dos mestres de capoeira, a roda de capoeira, carimbó, frevo, maracatu. E aqui a gente tem uma imagem do maracatu nação. Quem não conhece o maracatu, também é uma expressão musical muito bonita, muito importante. Os tambores parecem que ficam falando maracatu, 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 e a gente entra naquele ritmo. É muito bonito, gente. Quem nunca foi no maracatu, vá, por favor, faça isso por si mesmo. A capoeira, capoeira das expressões mais importantes aí, elas falam também, a capoeira em si, fala muito da nossa história, por quê? Os escravizados aqui, eles eram proibidos de praticar artes marciais, porque os senhores de escravos tinham medo que eles usassem essas artes contra os senhores de escravos, para lutar contra a escravidão e para se libertar. Então, o que eles faziam? Eles disfarçavam a luta na forma de uma dança. E a capoeira surge daí. Então, surge também dessa luta dos escravizados. E ela é uma expressão muito bonita. Claro, ela tem todo esse peso nefácio da escravidão, mas ela expressa muito bem o que é a cultura afro-brasileira, nesse sentido de que ela não é só a cultura africana. Ela é esse legado da cultura africana, que chegou aqui no nosso país, mas a cultura é viva. Então, a cultura africana também se modifica quando chega aqui. E a capoeira expressa isso muito bem. Ela tem a origem africana, mas ela é criada no Brasil. E a gente vê aqui imagens das pessoas jogando a capoeira, na roda de capoeira. E como também ela é uma expressão cultural muito valorizada no exterior, por exemplo. Hollywood cada vez mais usa, nas suas coreografias, a capoeira. E às vezes nós, brasileiros, não valorizamos a importância, a beleza, a complexidade que a gente tem nessa expressão cultural aqui. Então, vamos exaltar a capoeira, que foi proibida por muito tempo. Início do século XX, quem praticava a capoeira era preso. Então, ela também expressa essa resistência e que essa resistência não foi só no período da escravidão. A capoeira, as religiões de matrizes africanas foram perseguidas também no século XX, no nosso período republicano, para a gente também ressaltar toda a violência e toda a resistência que teve que ter para que essa cultura permanecesse, para que ela sobrevivesse. E os principais grupos culturais africanos, então, presentes no Brasil? Aqui é uma questão complexa, pessoal. Eu estudei bastante, porque assim, tem esse grupo que está aqui, principalmente nessa área rosa. E aqui nesse próprio mapa, diz que essa região é de influência Iorubá. Então, a grosso modo, a gente diz que os principais grupos culturais que vieram para o Brasil são os Iorubá dessa região e os Banto, dessa região amarela. Mas o que é interessante? Dentro do grupo Banto, por exemplo, existem diversos outros povos. Então, dentro do povo Banto, existe o povo Zulu, tem a língua do Quimbundo, vários outros. Olha toda essa região. Tem uma diversidade muito grande. Da mesma forma, os Iorubás ou Nagôs. Por vezes, alguns livros, alguns autores, vão dizer que esse grupo aqui, na verdade, não é Iorubá, mas é sudanês. E que entre os sudaneses, dessa região aqui, da África Ocidental e do Sudão, dentre esses grupos, tem os Iorubás, os Gegês, que também são chamados de Mina ou Daomé, e os Axante. Mas tanto os Gegês quanto os Axante têm uma influência cultural muito grande dos Iorubás também. E, por vezes, vão chamar de sudaneses. Os povos de toda essa faixa aqui, mas aqui, estão chamando de sudaneses só os povos do Sudão e da Nova Guiné, que são mais para cá, aqui dessa região. Aqui o Sudão, a Nova Guiné, mais para cá. Então, se tem também essas ambiguidades. Pessoal, e a gente recebe, então, mais Iorubás, sudaneses, não tanto do Sudão em si, mas mais aqui da África Ocidental e da Costa do Marfim, da Mina, da Nigéria, de Gana. Então, de certa forma, a gente pode dizer que sim, os grupos culturais mais presentes são os Iorubás e os Bantos. Mas perceber que isso são grandes grupos e que tem uma diversidade de povos aí também. E as religiões de matrizes africanas? Matriz é origem. Então, são religiões que se originaram na África, mas também que aqui no Brasil passam por transformações. Então, aqui, uma celebração do Candomblé, o Candomblé que cultua os orixás. Tem uma questão interessante, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Batuque. Isso tem toda uma discussão se o Batuque é igual, a mesma religião que o Candomblé ou não. E tem pessoas que dizem que o culto do Batuque se diferencia a ponto de ser uma outra religião e tem outras pessoas que dizem que o Batuque seria uma variação do Candomblé. Então, também ressaltar que o Candomblé tem diferenças dentro do próprio Brasil e que ele não é o mesmo da África. Inclusive, aqui no Brasil se misturaram as religiões desses diferentes povos. Então, se misturou a religião da Costa do Marfim com o pessoal que era de Gana, com os Bantos. Então, o nosso Candomblé tem uma riqueza muito grande, uma diversidade que na África por vezes ela ficava mais separada em diferentes povos. Outra religião de matriz africana é a Umbanda e também a Kimbanda. A Umbanda tem um sincretismo maior do que o Candomblé. E o que acontecia? Essas religiões eram proibidas no período colonial e imperial. E como é que elas sobreviveram? Os escravizados escondiam os seus orixás, as suas entidades embaixo do altar cristão, católico, ou disfarçavam os santos de orixás, fingiam que cultuavam os santos e cultuavam os orixás. Isso gerou um sincretismo, uma mistura entre as religiões de matriz africana e o cristianismo. A Umbanda vai surgir um pouquinho depois, já também com o sincretismo com o próprio espiritismo. E o Candomblé tem alguns cultos de Candomblé que tentam ser mais fiéis a como a religião era na África. Então, tentam se afastar um pouco do sincretismo e outros aceitam mais essa mistura com o cristianismo. o samba e a cultura dos terreiros também. Essa é uma questão bem interessante. Eu li um texto que falava, tinha um conceito que era a cultura do terreiro. E ele falava o quê? Sobre o terreiro dessas religiões ser um centro formador de artistas, de dançarinos, de poetas, de músicos, de artistas visuais. Então, muitos artistas importantes do Brasil aprenderam a sua arte, o seu ofício nos terreiros. E os terreiros também tiveram essa função importante de manter esse legado cultural vivo. Então, a gente precisa exaltar os terreiros como instituições culturais brasileiras. Inclusive, o IFA hoje em dia já reconhece alguns terreiros como patrimônio histórico-cultural. A questão dos repentes, gente, isso eu acho muito interessante porque o rap tem gente que fala que rap é uma sigla para ritmo e poesia, ritmo and poetry. Mas, existe essa palavra no inglês já antes da existência do rap com um significado muito semelhante ao de repente. Então, pensar no peso da tradição africana de entoar, de cantar, de falar, de rimar e que isso talvez tenha, essa herança tenha gerado no Brasil. Os repentes de viola que fazem rimas e batalhas com a viola, mas uma batalha de rima e que isso é muito semelhante ao que originou o rap. Fazer um pouco essa aproximação é até suspeito que talvez essas palavras tenham uma origem igual, que venham da mesma palavra. Tentei pesquisar um pouco isso, não achei, mas é algo que vale a pena pesquisar mais também. Falar do funk, que o funk sofre preconceito tal qual, o samba sofreu e sofre. E, gente, não é uma questão de gosto. Eu tenho todo o direito de não gostar de funk, mas se eu digo que o funk não é cultura, que o funk é só baixaria, que ele não deveria existir, isso é racista. O funk é uma expressão cultural periférica das favelas, de pessoas negras que falam sobre as suas condições de vida, sobre os seus problemas, os seus desafios cotidianos. Então, o funk é uma parte muito importante da cultura brasileira e que também tem o funk de protesto, de denúncia. Então, se eu digo que o funk é só baixaria e não deveria existir, eu estou demonstrando aí um racismo cultural. E aqui a gente tem algumas fotos de baile funk também. Trazer aqui uma questão do Enem 2013. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, então, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro, que isso faz parte da nossa cultura e às vezes a gente ignora. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas a permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. E a gente já falou que eles não permanecem os mesmos, que eles têm uma história própria dentro do Brasil. B, perderam relação com seu passado histórico. Não perderam, eles mantêm essa relação. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. E a resposta é exatamente essa. Eles têm a origem na cultura africana, mas eles tiveram transformações aqui no Brasil. Então, nossa resposta é a C. E daí, pessoal, quero ressaltar também artistas negros atuais. Elza Soares, a mulher do fim do mundo, que canta sobre a condição de ser uma mulher negra. Seu Jorge, ator, músico, um artista importantíssimo. Infelizmente, agora, no fim de semana, ele sofreu racismo durante um show dele. Ele tem um vídeo, gente, muito forte. Procurem esse vídeo do Seu Jorge falando sobre o que ele sofreu, militando também, se colocando contra. E aqui, falar do Bará do Mercado, do Príncipe Custódio, que viveu aqui em Porto Alegre, um príncipe africano. E um cantor e uma cantora atuais também, o Rico Dalla-San, que fala sobre ser um artista negro. E a Lineker, uma das vozes mais bonitas da MPB atualmente. Então, ficam as indicações. muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula de hoje e partiu passar. do Bará. Música 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 Legenda Adriana Zanotto